Essa criatura se diz Essa Sombim, domim, domim Domim, domim, domim Domim, domim, domim Domim, domim, domim Domim, domim, domim Sombim, domim, domim Domim, domim, domim Vai, vai Sombim, mulher E aí, cadê o passo? Bora, vem a produção Bora, gente E aí, tem Manaus É igual que eu vi É salme Seu pão milim, pão de depósito A garota procura Com você também É salme Seu pão milim, pão de depósito É salme Colomim de boiado A batata e o maná Toma o mel de abelha Bora, vem a produção Vai, vai Vai Lava a sua porta Que o Jaia quer chegar O Fernando do Amazônia Tá botando É pra adorar Eita Alô, Fernanda Souza Vai, vai Aí, é debochada A da sua porta Que eu também quero Alô, João É, é debochada Eita Cadê o Barra Alô, João A porta Que o Fernando Quer chegar O Jair A produção Tá botando É pra adorar É, é debochada É, é debochada Pega, você é beninho Vai, vai, vai Abra a sua porta que eu também quero entrar Abra a sua porta que eu também quero entrar Abra a sua porta que eu também quero entrar Abra a sua porta que eu também quero entrar Abra a sua porta que eu já ia quer entrar Abra a sua porta que eu já ia quer passar Eita, Fernanda Sousa, aquele abraço lindo, vamo junto hein pai Arrocha e viva viva Mereça, 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 Mereça mais reproduções Eita, Fernanda Sousa Opa! Festa Supremar! Vai, 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 vai Sucesso amanhã Eita, meu corração! Vai, Zainha Produções Opa! 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 Vai, 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 vai Alô, Jair Produções Veja aí, tu lembra o dozé da guitarra? Alô, Ana Sousa Olha a mão Aquela que dá em vira Vai, volta Vem dançar Para o meu parceiro, Ismael Porrazão, porrazão Oh, filho do Dinho Eita, manão Eita, manão Ah Eita, manão Eita, manão Eita, manão